Já sabe O grande espírito tá com medo Tô morrendo de medo Oxi Eu gostei da roupinha Mas tô morrendo de medo Ai, olho Maluco, ele pegou a escura Eu já vou fazer o filme dele Ai Ah, não pode cair lá embaixo Vou pegar a escura Também tem que ir lá em cima, cara Para, eu sei que o homem Deu naquilo, sabe? Se deslizando Oh, meu Deus Ai Ai, aqui A boneca fica no show Eu não sei por que É naquele pé ali, né? Olá Opa Tá Da nossa peça especial Ela vai aparecer bem no sinal Mas calma Mas calma aí, fofa Sua roupa não combina muito com o desfile Você pode dar... Não gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Olha que linda E a banda vai E a banda vai te seguir Só não esbarre neles Uh Vamos A plateia ama um bom desfile E podem te dar alguns presentes Se você... Ah, chegar perto deles Beleza O desfile O desfile dura um tempinho Não tenho o que fazer para acelerar Vamos avisar quando tivermos gravado o suficiente Não perca o foco Não pode encostar, tá? Acostar o que? Ele falou que não pode encostar na banda Boa sorte Que vai atrás, tá? Putz de grila Matar Vai pra um lado e coloca pro outro Pô, eu vou ficar dando voltinha aqui Mas é um jeito Não é melhor Ai, enfim Eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair Como assim? Eu tava assim, ó Não conseguia sair Não conseguia sair Ué Eu não sei também Eu fiquei presa Como assim? Vou pegar pra pra dentro Vou pegar pra pra dentro Vou pegar dentro Vou pegar dentro Não é fácil ver Isso aí Peraí, que é isso? Só vou poder aumentar a pele Tá na hora de descansar aqui um pouco Tá na hora de descansar aqui um pouco Pofa, eu poderia ligar os explosivos? Só eu que me encerro aqui Putz, meu Parece que fica de boa ali olhando Cuidado Cuidado Ah 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 Você pode chegar perto do público Não, tá bom Cadê os explosivos? Ponto ali Vou dar a volta porque eu não sou otária Muito bom, né? Ai! É, eu tô muito... Oi, Dijiros, tudo bem? Muito obrigada pela carona Bate Na batida do coração Nossa Nossa Eu jurava que eu ia me dar nota Não! Não! Uh! A peça Não? Eu não posso encostar ali, posso? Eu acho que não Eu acho que não posso encostar ali, pelo menos Acho que se eu encostar ali Eu tenho um péssimo pressentimento Se eu encostar ali, eu vou tomar bem Eu acho que não Você acha que não? Ah, tá Ai, todos os prédios Eu só acho que não sei o que Eu não tenho lugar na minha vida Preciso de coração Alguém quer me dar um coração? Por aí, Flávia Não pode parar, né? Porque se parar, meu amor Preciso de um melhor rato Ah, os corações são de presente De presente? Esse filme precisa de mais ação, culpa Ligue os canhões de fogo Que que é isso? Os canhões de fogos que você ativou Eu acho Eu acho Tá, e o outro tra... Eita, passa no meio do... Publico Ali, ali, ali Tem presente Ali, ali Cuidado Nossa, Flávia Nossa O que é isso Olha, eu te diria, tá mais fácil que aquele outro ali, não tá não? Não Parabéns Nossa, vai pegar aquela vida Por favor Cadê? Tá lá, tá lá Tá lá onde? Lá Ah, legal Agora começou o negócio aí, ó Tu não vai nem... Volta, 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 volta Volta! Que nervoso Vai lá, foco Vai lá, foco Ui, 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 ui Não tem como desligar, não Eu queria só desligar Não Fazer o filme pro outro Parecia tão... Tão mais fácil Não, não, não Acho que ele tá mais fácil do que aquele lá, foco Não posso cair no DJ Girls Dei Claro que pode, é que caiu um fogo ali, ó Claro que você passou por cima dele, mas os fogos estão indo na sua direção Por que, cara? Por que, cara? O que que eu fiz? Ah! Não te fiz nada, cara Outra palavra Tem mais um? Não, acho que é só aquele ali, né? Hum Ok Come here A volta que a pessoa tem que fazer Ah, pô, é sacanagem isso aqui, cara Não, isso aqui foi sacanagem Isso aqui foi sacanagem de uma pessoa Eu já tava pertinho da parada Isso foi muito sacanagem Foi, foi sacanagem Ó, olha sacanagem Ah, não, não, não Para com isso, cara DJ Girls, me dá uma carona aí, porra Ai, ai, ai Não, é o último Ah, tem o tempo ali embaixo Filha, só sai andando pelos prédios Fica, fica... Fica dando volta aqui no telhado É, fica dando volta no telhado Os caras vão sair que vocês irem Bota dar o tempo Eita Olha, o problema são as outras coisas, né? É que o banho tá aqui no telhado Desfila Ela não anda Ela desfila Ótimo Chegou a hora de soltar Ai, meu Deus, eu estou morrendo Fofa, ele é todo seu Gratis Não, não é, Fofa Esse cara ainda tá atrás de você, hein, Fofa NÃO 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 SÉRIO Difícil Complicado, galera O grande desfile Dirigido por DJ Groves Estrelando DJ Groves como mentor Estiloso da mãe Garotinha como Marechal do desfile Pinguins da lua como público Mas analisa Eles não botaram os caras não Até mais Como bando Acho que DJ Groves não vai lá não, hein